Olá pessoal, estamos aqui para fazer a adubagem dos vasinhos para ficarem lindos, maravilhosos, as plantinhas verdejantes, como sempre. Sempre tem que cuidar do jardim, né? Todo dia a gente tem que limpar os ralos, varrer, aduar as plantinhas, colocar o adubo, que é o melhor adubo do mundo, esse aqui que eu já vou revelar para vocês qual é, e também eu vou aproveitar para convidá-los para o projeto Biofortificando Vidas. O que é esse projeto? É um projeto da minha autoria para propagar alimentos biofortificados. O que são alimentos biofortificados? Alimentos biofortificados são alimentos riquíssimos, nutricionalmente, desenvolvidos através da alta tecnologia. Aqui no Brasil nós temos o maior polo, talvez, do mundo de biofortificação de alimentos, que é a Embrapa, é uma líder espetacular. Então, essas grandes tecnologias geram alimentos riquíssimos, nutricionalmente, e que são mais resistentes a pragas, são mais resistentes a seca, são mais resistentes a mudanças climáticas. Então, a gente, nesse meu projeto, a gente está plantando esses alimentos para distribuir as mudas e os alimentos para as populações carentes, né? Então, eu convido você a participar. Se você quiser participar, é só solicitar uma muda gratuitamente que a gente vai te dar para você ajudar a disseminar esse projeto maravilhoso que vai ajudar as populações carentes aumentarem a sua segurança alimentar. Já está convidadíssimo, já está convidadíssima a participar desse programa. Então, vamos lá! Agora, estamos aqui com o adubo secreto, que eu já vou revelar para vocês, depois você curtir, compartilhar, comentar, ajudar o canal a crescer, né? Divulgando, eu vou revelar qual é esse adubo secreto. Então, vamos lá! Vamos começar colocando o adubo secreto aqui nesse vazinho novo. Olha que lindo esse vazinho novo! Esse vazinho é de uma batata doce maravilhosa. Esse vazinho é de uma batata doce maravilhosa da Embrapa. Chama BRS Nut. É riquíssima nutricionalmente, além da batata em si ser ótima. Essas folhinhas fazem saladas maravilhosas. Então, eu vou pegar aqui o meu adubo secreto com a mão e vou colocar aqui no solo. Tá bom? Agora, vamos para outro vazinho do projeto Biofortificando Vidas. Mais um vazinho lindo de alimento biofortificado. Vou pegar aqui o meu adubo secreto com a mão e colocar no solo. Vamos agora escolher outros vazinhos, né? Vou escolher aqui mais um vazinho aqui, ó, lindo. E vou colocar o adubo secreto no solo. Depois eu tenho que regar a beça, né? O segredo é regar a beça. Vou pegar aqui mais um pouquinho do adubo secreto e vou colocar em outra plantinha. Vou colocar aqui nessa costela de Adão maravilhosa, espetacular. E vem comigo que eu vou pegar mais adubo secreto aqui, aqui, e vou colocar nessa trepadeira maravilhosa, ó. Olha que linda, espetáculo. Vê como faz bem o adubo? A gente tem que adubar todos os dias. Vou colocar aqui no solo, ó. Pronto. Prontinho, pessoal. Agora, vamos regar abundantemente para o jardim ficar cada dia mais bonito. Então, para você que é de abraço, meu abraço. Para você que é de beijo, meu beijo. E compartilha aí, coloca o coraçãozinho, ajuda o canal a crescer. E se quiser uma muda de alimento biofortificado, de vegetais biofortificados, é só mandar a mensagem direta para a gente. Abraço, pessoal. E aí E aí E aí